2.776 pagantes viram a América tomar uma virada no final do jogo. Toledo, me explica isso. Ô Leopoldo, até que eu gostei do primeiro tempo. A América dominou, não deixou o esporte praticamente jogar. Vocês estão vendo aí, ó, muitas chances do América. Tomou iniciativa, né, Toledo? Tomou iniciativa, foi pra cima. Então, o primeiro tempo não foi ruim, não. Certo? Agora, faltou o gol, né? Faltou o gol e a gente vai falar aí qual que foi o grande problema do América ter tomado essa virada, né? Que eu já vinha, até quando eu fiquei sabendo do Barbieri, do América, era o meu medo. Ele é um treinador que se ele tá ganhando de meio a zero, ele recua e traz o time pra cima dele. E foi o que ele fez ontem, né? Foi o que ele fez ontem. Começou com o time ofensivo e depois retornou. Agora, ó Diogo, não espalma uma bola pro meio da área, não. Sorte que o Paulão Caveirão tava lá pra salvar essa. Então, aí no segundo tempo, o esporte equilibra o jogo e começa a querer jogar, ó. A gente tá vendo que o América, ele faz o gol com a Demir, que tinha entrado poucos minutos antes. Uma jogada boa do Fumacinha aí, chuta, dá uma desviada no beck e entra. Mas o que a gente percebe é que o Maurício Barbieri já tá colocando a filosofia dele no time, né? Ele gosta do time mais ofensivo, o time que articula mais, segura a bola. Mas o problema é esse, Hugão. Quando chega no segundo tempo, ele retrai o time todo. Foi o que ele fez ontem, eu tirar um atacante e colocar um volante. O esporte ficou praticamente de 10 a 15 minutos do meio de campo pra frente. O que o Pedrão fez? Aí o Pedrão, aí o Pedrão. Não, isso aí é golpe de que isso, gente? Eu sei se você entende. Isso aí, sei lá. Isso é uma capoeira voadora tridimensional. Ô, Pedrão, agora vai me desculpar, né, Leopoldo? Pênalti, pênalti claro. Claríssimo. O arbitragem não teve culpa nenhuma ontem. Edna Alves. O cara não pode chutar a cabeça do outro dentro da área. Claro que não. O cara tem que ter mais prudência. O Pote tá em lugar nenhum, né, meu? Não tá vendo isso. Aí o Yuri. Aí, Leopoldo, quem que sai atrasado? Quem que, em vez de ir atrás do atacante, é aquele. Depois ele volta com a mão na cabeça. Pedrão. Agora eu vou falar com todo mundo da diretoria do América, inclusive com o Paulo Brax, que tá na categoria de base. Se não tiver um jogador no júri, melhor do que o Pedrão e do que o Paulão, pode fechar tudo. Aê-rê, Toledo vai jogar a Série C. Ê-ê-rê, Aê-rê, Toledo vai jogar a Série C. Ê-ê-rê.